O governador Pedro Taques poderá ser investigado para que se apure se ele cometeu crime de responsabilidade além da suspeita de ato que configura improbidade administrativa. É decisão da juíza da Vara Especializada de Ação Civil Pública de Cuiabá ao analisar uma ação da APROSOJA e de sindicatos rurais que pediam a anulação da lei do FETAB e a devolução de 400 milhões de reais. A magistrada Célia Regina Vidotti não aceitou anular a lei que foi alterada pelo atual governo. A entidade que representa os produtores de milho e soja entrou na justiça porque os recursos que deveriam ser aplicados na manutenção e na recuperação de estradas foram desviados da sua finalidade e que isso fere frontalmente a lei que criou a contribuição que é descontada da classe produtora. Foi em função disso que a juíza determinou que uma cópia do processo fosse enviada ao Ministério Público Estadual pela suspeita de ilegalidades cometidas pelo governo que poderiam resultar em ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Existe inclusive uma CPI que foi aberta na Assembleia Legislativa que além de desvios no FETAB já teria constatado também a aplicação indevida de mais de 300 milhões do Fundeb, que é o Fundo da Educação. As denúncias são de que o Estado vinha usando esse dinheiro para pagar outras despesas, entre elas os salários do funcionalismo estadual. E esta ação patrocinada pela ProSojo é mais um indicador de que as lideranças do agronegócio que sempre apoiaram o atual governo estão se afastando de Pedro Taques. Dois exemplos recentes são de Eraí e de Blairo Maggi. O rei da Sojo, que aliás indicou Carlos Favro como vice de Taques em 2014, disse que nesse ano não pretende se envolver na campanha eleitoral. Já o ministro Blairo Maggi afirma que não vai se envolver na disputa. Tudo conversa mole. Os barões do campo estão atuando e atuando forte para decidir quem vai comandar a política de Mato Grosso.